Aconteceu ali na Maringá Encantado, foram colocados ali os vendedores ambulantes e ontem aconteceu uma confusão, o pau quebrou entre vendedores de churros lá no local. Sim, até a gente borrou porque na verdade são todos trabalhadores, são pessoas de Maringá, mas a confusão aconteceu e foi porrada pra todo lado, um derrubando o outro, murro, pontapé, chute, o pau torou mesmo, né? E até hoje na hora do almoço que a gente tinha informação pra falar que eram os pipoqueiros e depois uma pessoa falou, não Salsinha, tem nada a ver com o pipoqueiro. Então tava lá, os pipoqueiros não brigou, quem brigou foi o pessoal, os vendedores de churros, por causa do preço de um do outro, aí querendo um pegar cliente do outro, foram pra porrada ontem ali no centro de Maringá, na Praça da Catedral Nossa Senhora da Glória. A gente vê as imagens aí e a gente dá pra perceber que foi porrada mesmo, né? Falou pros vendedores de churros aí, não pode agir desse jeito, né? Aí é um momento que todo mundo pode ganhar dinheiro, coloca ali os carrinhos pra vender os churros, aí pra porrada aí não é o correto, né? E teve gente que entrou pro meio, mas foi uma pancadaria danada isso na Praça da Catedral aqui de Maringá. Por causa do vídeo, a Prefeitura de Maringá informou que os envolvidos já foram contidos lá pela equipe da guarda municipal e da vigilância da empresa terceirizada, né? E também que tava no local e agora vão ver qual vai ser a situação deles, dos envolvidos ali, pra eles... Não sei se eles vão continuar vendendo churros ali no local, já que o pau torou lá na Maringá Encantada. Ô rapaziada, larga a mão de brigar, pelo amor de Deus, hein? Vamos seguindo com o...